Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã, o vídeo de hoje é um top apps insano e há mais uma pergunta. Você conhece esses apps? O material solid color é um app que eu já falei muito aqui no canal e eu preciso voltar a falar. Imagina você ter um estoque ilimitado de wallpapers, sendo que se você tocar em alguma cor aqui, essa cor vai ser o seu novo wallpaper e se você manter o seu dedo pressionado em algumas cores e fazer uma mistura, essa mistura vai ser o seu novo wallpaper. De aqui no caso parece que eu deixei só o verde, mas tem três tons de verde aqui e você consegue selecionar as cores de acordo com o seu gosto pessoal e fazer a sua mistura pessoal. Muito útil e muito insano. O próximo app é o PixTica, sim até estranho falar isso. Abrindo o PixTica aqui, PixTica nada mais é do que uma câmera freemium com vários efeitos e vários modos. Eu tenho a função que simula uma lente ultra-wide, inclusive com as aberrações cromáticas de uma. Para você tirar fotos distorcidas muito iradas, é que esse modo estica a imagem para simular um campo de visão maior, é muito bizarro. Porém além desses, temos o fisheye e temos o wide. Porém não se engane, o PixTica faz GIFs, o PixTica tem vários efeitos sinistros e o único ponto negativo dele é ser freemium. E deixando essa câmera de lado, o próximo app é o editor de fotos bizarro, o Polar. Com vários filtros insanos, no estilo visco, o Polar é um editor de fotos com ferramentas profissionais e amadoras. Uma das mais iradas é a sobreposição de luz, a segunda mais irada é a ferramenta da face, que são os retoques faciais. Você consegue editar apenas alguns pontos da face, mas eu queira aumentar a saturação do rosto, por exemplo. Aqui tem a função. É literalmente um app cheio de funções incríveis. E o nosso próximo app é o BOOM. BOOM é um player de música com preset de áudio insano pré-selecionado. Eu vou te dar um exemplo. Aqui ele está pedindo para escolher uma faixa, eu vou escolher o hip hop e a música está tocando. Quando o BOOM foi ativado, você percebe a diferença do áudio. Desativado. Ativado. Eu não mexi no volume. A interface do player não é das melhores, mas só pelo fato dele ter essa função que aumenta o volume, tem vários efeitos maneiros para melhorar sua experiência com o áudio, já faz dele um baita player de música. Se você não quiser ouvir as músicas que você tem baixadas no seu dispositivo, ele consegue reproduzir músicas do Spotify, do Tidal, do rádio, do podcast, do Google Drive e do Dropbox. O próximo app é o Pixel Lab. É um app de edição de fotos indicado pelo Julen Alisson do canal Jumper Tech, porque ele comentou sobre esse app no meu post que eu fiz perguntando ideias de aplicativos, onde basicamente é um excelente app para fazer thumbnails para o YouTube. Aqui nessas três bolinhas você escolhe o seu fundo personalizado e a sua fonte. Se você quiser adicionar uma imagem, você clica aqui, onde você pode selecionar o fundo numa cor pastel, um fundo transparente, cortar a sua imagem, selecionar alguma imagem pré-selecionada ou selecionar alguma foto da sua galeria. E com isso, fazer as suas thumbnails do YouTube. Fica tudo muito bonito, você tem uma variedade de fontes sinistras para adicionar aqui, ou seja, sem thumbnail seu vídeo não vai ficar. O próximo app é o Chroma Keyboard, um teclado RGB insano. E esse teclado é tão insano que eles botaram uma espécie de roleta dentro do app. Eu acabei de rodar para ela e eu acabei de ganhar o Chroma Premium. Mano, muito louco. Na moral, muito louco. Acho que eles fazem isso por causa da galera da pirataria, eu não sei. A história desse teclado começou em 2017, eu divulguei muito ele aqui no canal inclusive. A base dele nas primeiras versões era o teclado do Google e agora com vários apps, com várias animações, como vocês podem ver aqui, o Chroma Keyboard evoluiu muito, tendo disponível um tema RGB insano, para você ter o seu famoso teclado gamer. O próximo app é o Music Collar. Provavelmente eu tô pronunciando errado esse bagulho aqui, mas o Music Collar ou Music Collar é um player de música muito insano. Infelizmente ele não tem as mesmas funções do Boom, mas ele é tão leve e tão organizado que, sem dúvida alguma, ele merece um espaço aqui. Pra você que gosta de ficar mostrando o que você tá ouvindo no seu celular, quando você clica aqui em menu, você clica aqui em compartilhe captura de tela, ele adiciona uma captura de tela pré-modificada com o Music Collar na status bar, o que você tá ouvindo e a barra lateral totalmente borrada com um blur muito bonito. O app tem o equalizador proprietário, basta abrir o menu e a barra equalizador e várias outras configurações maneiras, como idioma, interface, áudio e os widgets na sua tela inicial e na tela de bloqueio. Inclusive com suporte aos dots de notificação e aos Android shortcuts, onde a função embaralhar é o famoso modo aleatório. Esse app de equalizador é um app bem interessante, porque a princípio ele parece muito um app bem genérico. Você consegue trocar a cor da interface dele muito facilmente e clicando aqui em Start, sendo essa a interface do seu equalizador, mexendo na aba personalizado e deixando de acordo com o seu gosto, e pode melhorar e muito o áudio do seu smartphone. O próximo e último app de hoje, eu já falei aqui no canal, é o famoso Meitu, o editor de fotos da Meitu, que eu vou inclusive usar como exemplo esse primeiro efeito que eles adicionaram aqui, eu vou selecionar a thumb do meu último vídeo e olha isso, eu só selecionei a thumb e ele já fez todos os efeitos, já fez tudo automaticamente, inclusive ele perguntou aqui se eu quero mandar as minhas fotos pra nuvem pra processar melhor, não, não quero, mas mesmo assim isso não impede nada, já que os efeitos continuam funcionais. Se você quiser desativar a música, você toca aqui e toca aqui em nenhuma e vai aqui no V, salvando, vídeo salvo. Porém o app da Meitu não faz só vídeos, o app da Meitu tem a função de mosaico insana e você consegue alterar o fundo da sua foto, onde dando um zoom aqui e dando um exemplo, você toca aqui, clica em retrato e deslizando você consegue alterar o fundo da sua foto. Indo na aba de desfoque, ele tem um desfoque inteligente, que é o modo retrato insano, como vocês puderam ver aqui, só o rosto tá focado, como vocês viram, mudou um pouco o estilo das luzes e tudo mais. E basicamente esse foi o vídeo de hoje, jovens. O conteúdo mostrado aqui tá disponível na Google Play Store e fui. Toca aqui mano, toca aqui.